Se você não criar seu próprio plano de vida, é provável que caia no plano de outra pessoa. E adivinha o que eles planejam para você? Nada! Se você está esperando que outros lhe entreguem o sucesso, você estará esperando com sua mão estendida até o dia da sua morte. Se você quiser qualquer coisa na vida, a responsabilidade recai sobre apenas uma pessoa. E essa pessoa é você. Ninguém te deve nada! Se você quiser, você deve planejar para isso. Se você quiser, você deve sacrificar por isso. Se você quiser, você deve trabalhar para isso. Não espere que alguém lhe dê uma esmola ou um mapa mágico para alcançar a vida que você deseja. Nada que vale a pena é construído da noite para o dia. Nada! É agora que eu começo a engrossar as coisas. Você pode decidir que bastante é suficiente. Você pode decidir não mais. Você pode decidir a partir desse momento. O arrependimento é quase garantido quando você escolhe uma opção fácil. Se você não gosta de como as coisas são, mude! Você não é uma árvore, porra! Você não pode apenas sonhar. Muitas pessoas reclamam da sua situação quando tem o poder de mudá-la. Se você tem o poder para mudar e você quer mudar, mude! Talvez a maior destruição do espírito humano seja quando vamos contra a nossa própria intuição. Escute sua intuição! Se você quiser mudar, mude! Assuma a responsabilidade por onde você está. E confie que você tem as capacidades para aprender e crescer o suficiente para chegar onde você deseja. Ou você corre o dia. Ou o dia corre você. Não diga, se eu pudesse, eu faria! Diga, se eu puder, eu farei! Felicidade é algo que você projeta. Algo que você decide. Para o presente. Para agora. Aqueles com disciplina para seguir adiante. Conscientemente são aqueles que terão sucesso no final. A disciplina de dizer não quando você precisa. A disciplina de dizer sim quando você não quer. A disciplina para trabalhar duro. Apenas decida se sentir melhor primeiro. Então você sempre terá o suficiente. A disciplina de dizer não foram derrubar o suficiente. Para a disciplina de dizer não foi estranhos. Legenda por Sônia Ruberti